Os municípios de Guajará, Boca do Acre e Pauini, no Amazonas, são alvos da operação Off-Label, que investiga a contratação fraudulenta de empresas responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares. A ação da Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, acontece nesta quarta-feira, dia 3, também em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Ao todo, 11 cidades dos dois estados estão envolvidas nas supostas ilegalidades. Dentre as possíveis fraudes estão a compra de insumos sem a realização de procedimento administrativo e o direcionamento de licitações. A principal empresa investigada recebeu mais de R$ 70 milhões de vários entes públicos durante o período de 2016 a 2019.